Numa distribuição transglobal Fantaman, o guerreiro da justiça Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo A Mulher de Neve Finalmente estamos aqui, bem no coração do Himalaia As árvores estão cobertas de neve E parece haver muita tranquilidade, muita paz por aqui Mas oivar de lobos famintos e rosnados de ursos A procura de alimento parece encher a noite Assim devemos ter cuidado e ficar alerta todo o tempo Mas pior ainda que os lobos e os ursos é o ruído que ouvimos Podemos ficar gelados numa questão de segundos E qualquer um de nós poderá ficar enterrado na neve Como veem, devemos nos proteger para termos certeza de conseguirmos sobreviver Estamos seguindo para uma aldeia secreta que esteve escondida durante muito tempo Nossa missão é capturar uma criança Newton O Dr. Zero não quer erros, não podemos falhar Minhas informações terminaram É, eu queria saber o que é uma criança Newton Bem, atualmente não formam um povo na verdade Mas possuem um misterioso poder e um olhar humano Como? Os Newtons que estamos procurando não são atingidos pelo frio E o Dr. Zero disse que eles são muito bons lutadores Você os viu com seus olhos, Gorgo Por que é tão importante capturar um dessas crianças? Não sei, jamais discutir as ordens dele desde que me entendo por gente Oh não, o que vamos fazer? Se o Dr. Thomas pudesse nos ajudar? Dr. Thomas! O que é que esse morcego-tônus está fazendo por aqui? Vocês estão querendo se fazer de tônus comigo, hein? Está certo, então eu mostrei a vocês o meu poder Oh, vejam, é para a sua mãe Quem está aí? Saia para onde eu possa ver você Onde está escondido? Onde está você? Onde se escondeu? Diga logo Quem é você, afinal de contas? Não conhece? É o Fantomas, o guerreiro da justiça Por que vem se meter onde não deve? Veja, Dr. O miserável Fantomas apareceu em cena novamente Sim, Gorgo Vamos ver agora se essa tal mulher de neve É tão forte como afirmou Alô, alô, ligue com a polícia depressa Fantomas? Eu acho que já ouvi esse nome esquisito em algum lugar qualquer Meu nome é Mulher de Neve e vem lá do Himalaia Saia do meu caminho, destruirei você Está ouvindo? Eu acho que já ouvi esse nome é Mulher de Neve